Não pode cozinhar nessas condições. Sem cozinhar, sem hambúrguer. Sem hambúrguer, sem dinheiro. E por que está me dizendo isso? Eu quero que você suma por uns tempos. Então, está me dizendo pra eu ir pra casa? Não me importa pra onde, desde que você saia daqui! I-I-O-P! Obrigado, seu seriguejo, quer dizer! Abre, Lula Molosco! O que eu mais gosto num hambúrguer de Siri é... O que eu mais gosto num hambúrguer de Siri é... Engraçado. Meu olho está coçando. E minha garganta está raspando também. Olhos coçando, garganta raspando. Eu estou com a boca seca. Eu estou com... A doença da Lula! Bob Esponja, está tudo em ordem aqui? Tudo perfeito. Capitão, só um pequeno uivo de... Prazer. E que tal um pouco menos de prazer e um pouco mais de trabalho? Se o seu seriguejo descobrir que eu tenho a doença da Lula... Eu vou pra casa, como Lula Molosco. Um minuto, eu já sei por que tenho que ir pra casa se tem o velho remédio popular da vovó bem aqui. A vovó sempre dizia, se perceber que vai ficar doente é só pôr os pés na água quente. Não era na água gelada. Ah, algo me diz que... Não era isso também. É claro! Não era água quente e nem água gelada. Era no óleo fervendo. Aham. Já sinto suas qualidades medicinais. Oh, não! Bob Esponja, tem certeza que está tudo em ordem? Sim, tudo em ordem aqui. Maravilha. É melhor eu esconder essas bolhas repugnantes ou seu serigueijo vai desconfiar. Essa mostarda amarela super picante vai resolver. Não, na verdade está queimando muito. Ai, ai. Fica calmo, você tem que se refrescar. Pepino, pepino vai refrescar. Eu só preciso achar pepino. Picles, picles, picles é como pepino. Doce alívio, aí vai. Minacre doce está queimando! Está queimando! Está queimando! Não! Vocês estão ouvindo alguma coisa lá dentro? Sim. Estou muito perplexo. Eu também, na verdade, estou até um pouco preocupado. Bom, eu não sei se chegaria a tanto. Desculpe, acho que estou pegando alguma coisa. Pegando alguma coisa? Eu me recuso a ser servido por um mestre cuca do...